Para você que está procurando um pneu Aro 17, não sabe qual comprar, não sabe qual escolher, vou passar para vocês as principais medidas que estão saindo nos carros atualmente. Três modelos para cada faixa de preço, um mais barato, um intermediário e o outro ali topo de mercado, de forma rápida, direta e objetiva. Três principais tamanhos, que são 225, 45 e 17, muito comum em Corolla, Corolla mais nova, até 2023. Vou falar também do 205, 55 e 17, muito comum nos carros da Volkswagen, de Cross, Nivus. Vou falar também daquele pneu que é praticamente um Coringa nesse aro, que é o 215, 50, aro 17. Possivelmente você vai sair desse vídeo bem mais informado para que você tome a decisão correta. Quando eu comecei a gravar conteúdo na internet, a primeira coisa que eu falei para mim mesmo era que eu só falaria daquilo que eu conheço, daquilo que eu já testei, daquilo que eu confio. E antes de falar aqui dos pneus, eu queria anunciar para vocês que esse vídeo é um patrocínio da Insider. Quem já acompanha aqui há bastante tempo sabe que grande parte dos vídeos que eu faço é com essa camisa. A camisa que desamassa no corpo, que permite que eu grave um vídeo em um ambiente quente como o estoque e simplesmente não apareça marcas de suor, porque o suor evapora muito rápido. Eu utilizo para academia, utilizo para trabalhar e utilizo para gravar vídeo. Então, para você que quer comprar uma camisa da marca Insider, digita lá para o Põe Smack que você vai ter 12% de desconto. Mas, bora lá para o vídeo. Para começar, pessoal, 225, 45, aro 17. Esse aqui, dos perfis aro 17 atualmente, é o que você está encontrando com menor preço, menor custo. E nessa faixa aí, para início de R$ 400, eu iria de Pirelli Power. Está sendo muito bem aceito, principalmente em relação à capacidade que esse pneu tem de tração, de gripe, de aderência. Tanto no seco, quanto no molhado. Agora, a parte ruim desse pneu, não tem que esperar muito rendimento quilométrico. Até porque a questão do preço, é um pneu bem mais acessível, praticamente para competir com os importados. Porém, os níveis dele, muito bons. Pneu assimétrico, índice de aderência B, índice de eficiência B, muito silencioso. Pneu para quem quer o carro mais confortável, mais macio, abrindo mão um pouco de rendimento quilométrico. Mais R$ 400, está ótimo. Passou aí, aproximando aos R$ 500, aqui eu iria no original do Corolla, naquele que sai de fábrica mesmo, que é o Turanza T005. A Brisson, depois que tirou a linha antiga, o ER33, que era um pneu que tinha índices muito ruins, que era um pneu muito duro, ruim de aderência, ruim de eficiência e gastava bem rápido. O T005 veio, agradou bastante o pneu, que tem um ótimo custo-benefício nesse perfil e você acha ter nessa faixa de R$ 450 até, no máximo, R$ 500. Com a proteção de borda muito larga, o pneu bem resistente na lateral. Então, vale a pena nessa faixa aí, dos R$ 450 até os R$ 500. E para fechar, acima dos R$ 500, nessa faixa de R$ 550 até os R$ 600, lembrando que, aro 17, você vai encontrar pneu até mais de R$ 1.000. Então, aqui eu estou colocando para vocês, em relação ao que tem de melhor custo-benefício, que acima disso, não vai melhorar muita coisa. Então, nessa faixa dos R$ 550 até os R$ 580, você encontra Prima C4 Plus, que nesse perfil, na minha opinião, é o melhor custo-benefício da categoria. Então, eu vou falar dos outros dois perfis para frente, mas os R$ 225,45 ficaria com o Pirelli Power, linha de entrada, o intermediário Turanso T-005 e o Michelin Prima C4 Plus, como topo de linha no R$ 225,45, com preço aí até os R$ 600. De R$ 550 até os R$ 600, você encontra até na própria loja da Michelin. Na linha R$ 205,55, aro 17, que é mais para SUV, para T-Cross, pneu para Nivos, aqui já faz muita diferença em relação ao importado para os nacionais. Os nacionais são muito mais caros. Até os R$ 400, Ling Long Confort Master, figurinha encarimbada por aqui, muito bom de aderência, bom de eficiência, ruído dentro da média. E você encontra nessa faixa de R$ 380 até os R$ 400, é bem comum na internet você achar esse pneu abaixo dos R$ 400. Ponto positivo desse pneu, muito massivo, até porque a característica principal desse pneu é essa, porém, perde um pouco em relação a rendimento quilométrico. Já saiba que é muito bom, é aderente, é macio e confortável, porém, paga um pouco o preço. Não vai ter aquela durabilidade muito alta, muito acima dos 45, 50 mil quilômetros. Na faixa dos R$ 480 ou R$ 100 a mais do que o Ling Long, eu iria de como Ecoing ES31. Aqui é outro pneu extremamente tecnológico, muito bom, muito bom de aderência, bom de eficiência. Ele vai ser durável, ele vai ser macio e confortável. E, por último, nesse perfil 205, 55, 17 para T-Cross, para Nivos, para muitos carros que saem com esse perfil aí, eu iria no Pirelli Seaw Inside, porque vai estar nessa faixa de R$ 650. O Michelin está saindo bem fácil aí, perto dos R$ 800 e o Seaw Inside tem aquela vantagem de, se você tiver um furo no pneu com até 5 milímetros de diâmetro, o próprio pneu faz o trabalho de selar. A Pirelli ainda é a única que está fazendo isso. Pneu com vedação própria. Isso vai fazer uma diferença muito grande na tomada de decisão do consumidor. Além do Scorpion ser muito bom nessa nova configuração de aderência, de eficiência, eles mudaram totalmente a construção do pneu. O posto da banda de rodagem, eles ainda colocaram mais barato do Michelin. Tem esse detalhe que pesa muito na hora de você escolher. Principalmente no mercado brasileiro, que não é fácil você encontrar um reparo ou tem grandes distâncias que, simplesmente, você não vai nem perceber se o pneu furar. Você nem nota, porque não dá tempo nem baixar a pressão. Funciona, vale a pena e, nesse preço aí de R$ 650,00, para mim, é o melhor custo-benefício. E, por último, pessoal, R$ 215,50, R$ 17,00, que eu considero que seja o Coringa, que você consegue utilizar ele em vários carros, em vários perfis. Esse aqui é bem parecido com os pneus dos 225-45, só que aqui ele é um pouquinho mais caro. Pneus que, geralmente, suportam mais velocidade, suportam mais peso, um pneu mais robusto. É mais um perfil que eu acho que não compensa o importado. Os importados não têm uma boa qualidade nesse perfil, comparado com os preços que você está encontrando atualmente dos nacionais. Então, quando você tem um Pirelli Power de R$ 400,00, para mim, nessa faixa de entrada, já está resolvido. Já falei do 225-45, então, se aplica o R$ 215,50. Agora, nos R$ 500,00, ao invés de eu colocar um Bridgestone, eu iria para um Pirelli Seaw Inside. Aqui já é o P7, poderia até estar em primeiro lugar, mas como, no caso, o P7, ele é um pouquinho inferior em relação ao Scorpion, índices um pouquinho mais baixos, na média de C de adherência e C de eficiência. Porém, pneu com R$ 520,00, sendo Seaw Inside, que é ótimo custo-benefício, então, ocuparia o segundo lugar. E o primeiro, para fechar nessa faixa aí, de R$ 600,00, eu iria no Prima C4 Plus da Michelin. Suporta cargas altíssimas, suporta velocidades altíssimas, sem contar a questão da resistência a impacto. Seria a junção de um pneu quase perfeito. Se tivesse essa tecnologia que a Pirelli está tendo agora, não precisaria nem de você fazer um vídeo desse. Era só isso aí mesmo, está resolvido o problema. Está aí, pessoal, nove pneus, três faixas de preço para você escolher qual que agrada melhor, qual que está melhor relacionado ao seu bolso. E se você não gostou dessa lista, qual pneu que você acrescentaria, qual pneu que você tiraria dessa lista? Dê sua opinião, coloque aí nos comentários qual que você acha melhor desse, qual que você acha melhor custo-benefício. E não se esqueça, passe no site da Insider, coloque o cupom SMEC para você ter 12% de desconto, para você comprar uma camisa dessa, para você trabalhar e ir para a academia, para não ficar com aquelas manchas, aquelas pizzas embaixo do braço. Só vou indicar para vocês aqui algo que eu trabalho, algo que eu já testei e algo que eu confio. Muito obrigado e se inscreve no canal para você que não for inscrito ainda. Tamo junto, valeu, aquele abraço.